A Platina Lain. Eu acredito que se calhar deve ter tido uma formação na área. Será que estás aqui no Brasil a estudar? É o teu ramo, como é que é? O meu ramo é administração de empresas, tudo administração de empresas, nada tem a ver com informática. Foi a meira curiosidade, mas é um serviço que nós acabamos por ser autodidatas, aprender a fazer esse tipo de serviços e acabamos por construir essa página em que liga os angolanos. A melhor rádio online angolana está dentro da Platina Lain. A TPA internacional está dentro da Platina Lain. As estrelas mais badaladas de momento estão na Platina Lain. Então, tudo isso faz com que a Platina Lain seja o sucesso que é. A Platina Lain existe já há quanto tempo? Um ano. Já está a caminhar bem durante esse ano de existência. Temos tido reportagens exclusivas com grandes estrelas, em grandes shows. Se não fosse isso, acho que não estaríamos tão longe como estamos em tão pouco tempo. Como é que fazes para colheres toda a informação, toda a notícia que aparece na Platina Lain? Em Angola temos uma equipa que coordena tudo, que é coordenada pela Esmeralda e a Mio, que elas lá vão recolhendo informações, vão em eventos, vão em busca da notícia exclusiva, que é o nosso forte, porque queremos ter sempre exclusividade em tudo. Então, vamos procurando, desse jeito, ter essas notícias. Já acompanhamos algumas notícias lá na Platina Lain, bastante pertinentes e polêmicas. São notícias realmente pertinentes, e até podem ser chamadas bombas, mas que não são. São apenas notícias quentes, exclusivas, e que acabam por ter uma recuperação grande em toda Angola. E a Platina Lain sempre habituou seus ouvintes ou seus leitores a terem esse tipo de notícias, com exclusividade e quentes. Tenho cuidado, quando divulgo alguma notícia, para não chocar a pessoa em causa. Apesar de estar distante no Brasil, eu até poderia fazer isso, estou no Brasil, ninguém vai me fazer absolutamente nada, então posso divulgar o que quiser. Mas não, eu tenho esse cuidado de saber se a notícia realmente é verdadeira, se é fiável, e assim, só assim, então, divulgar. Qual foi a notícia mais polêmica que já saiu na Platina Lain, aquela que deixou um bocadinho preocupado? São tantas, são tantas, mas o caso do Almir, o caso do Anselmo Ralf ter terminado com a sua esposa. É possível que as próprias estrelas acabam por enviar-te e-mails, assim, com informações, para publicares na tua página, no teu portal? Tive essa sorte, ter essa proximidade com as estrelas, acho que, sei lá, acho que foram com o meu rosto, com a minha cara. Se calhar com a tua simplicidade. Se calhar deve ser também por isso, e acabam por estarem lado a lado comigo, que a gente vai enviando notícias, vão enviando matérias, e também isso facilita a divulgação. Eles acreditam em mim, eu também mostrei realmente o meu trabalho, e acabamos por tornar essa cumplicidade entre nós, entre as sensibilidades, e o portal Platina Lain. É a primeira vez que aparece em público? Por acaso, é a primeira vez, com exclusividade, o flash tem isso, né? É a primeira vez que o Sérgio dá uma entrevista a um portal de televisão, e, realmente, às vezes tem essa... Essa aparição. Essa aparição, como é que vai ser, se não vão dizer, ah, é esse que divulgou as plagens, é esse que divulgou a notícia de AX, mas acaba por... Como eu sei que é o meu trabalho, em jornalismo, em jornalismo, temos que deixar o coração de lado. Então, acredito também que o público angolano também sabe separar as coisas, e vai encarar o trabalho como positivo. Aliás, tenho recebido bastantes elogios de estrelas internacionais, estrelas nacionais, em relação ao trabalho da Platina Lain. Eles acabam por separar o trigo do joio. Sérgio, muito obrigada. Obrigado, eu tenho. Bom final de formação aí no teu curso. Ok, obrigado. E aguardem Platina Lain em breve, via revista imprensa, e acho que vocês vão gostar de ler, vai ser a melhor companheira de vocês. Por isso eu digo, cada um é responsável pelos seus atos. Olha que, de repente, pode aparecer uma bomba. Até a próxima edição do programa Flash. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho